Bom dia, dia 31, 31 de dezembro de 2014, vamos entrar para 2015 aí. Já estamos na virada, não é? Mas aqui estou, né? Último dia do ano, 31, e dê o seu sim, não esqueça de nós. Nossa parte desse legado aí, vamos deixar para esse mundão aí um bom sim para todos eles, né? Principalmente nesse dia de Natal aí que passamos, e agora vamos entrar agora ano novo, não é? E aqui estamos, batalhando e mostrando para vocês. Está perfeitinha, vocês podem fazer aí, usar essa medida aí, cimento e cola. Ela fica perfeita, não tem pó, não tem poeira, não tem nada, ela fica sólida, firme, resistente. Até a água, ela fica melhor que não penetra muito a água por causa do cimento e cola. E não contém cal, e seca rápido, né? Não é o cal que demora muito para puxar e para secar, que seca bem rápido. Se fosse com cal, eu não vou fazer essa parede ontem. Então é isso aí, por enquanto é isso, e daqui a pouco eu mostro mais. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, que eu estou aqui. Estou aqui em Pirituba, próximo da minha casa, aqui a 10 minutinhos da minha casa, não é? Perto da minha região, aqui é Pirituba, encostado até aí, passando. Pirituba, São Paulo, Brasil, falou? Fica com nós. Estamos com vocês. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Lembre de nós. Aperta o gostei aí. Ajude nós, para a gente poder também ajudar e você ajudar. Vou subir aqui, certo? Aí vou chegar lá, vou fazer o ponto lá também, a plumagem certinha, e vou ter a plumagem de lá, da mesma maneira que eu fiz aqui, lá em cima, a plumagem, faça a plumagem, e essa régua tem que vir aqui, até lá o bico, certinha a régua, para que não fique barriga aqui, certo? Então vamos aí encher o restante, e por fim eu mostro mais um pouco aí. Obrigado. Dê o seu, se inscreva-se no nosso canal, aqui estou eu, obrigado. Obrigado mesmo, bom Natal, bom Natal, um bom ano novo, próspero ano novo, 2016, que seja forte para nós, e nós vamos estar juntos aí em 2016 para mostrar belíssimo trabalho para todos aí. Obrigado. Todos os sexos, feminino e masculino. Fica com Deus.